A fase classificatória da Copa Record de Futsal, isso lá na região de Sorocaba, a gente já tem os times que avançaram para a próxima fase. E além disso, hoje também será a última rodada dos times femininos. Vamos bater um papo com ele? Grande Zé Sabino já tá novamente aqui, ou Sabinão, deu ruim pra nós no sábado, hein? Já, já não vamos falar de Copa Record, mas deu ruim pra nós no sábado. E aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal da Record, né? Tá, mas acertei, três, só que foi um pontotinho, né? Três pro Ceará, dois pro palestra. Tá bom. Fazer o quê, né? Mas nem tudo, hein? Tá ótimo, pá, que isso, tá bom demais. O lá, o Spide e Mendoza, acabou com o nosso lateral direito. É, o Spide e Mendoza. O Spide e Mendoza, o Marcos nem, o Marcos nem via ele passar, cara. O Ceará jogou bem, né? Ele é bom jogador, ele é bom jogador. O Mendoza é bom jogador, sempre foi desde a época de Corinthians, enfim. Bom, vamos falar da nossa Copa Record, estamos chegando nesse momento decisivo. Vamos lá. É a hora do vamos ver, em Sorocaba já tem tudo definido, o feminino tá acabando agora, já no início dessa semana. E aí, faz um balanço pra nós, sabe não? Bom, sexta-feira definiu a região lá de Sorocaba, né? Tá com uma colinha aqui, porque não é de tanto estibol. No fevereiro classificou, os jogos vão ser Itapetininha contra São Miguel Arcanjo, Itapeva contra Itararé e Peró contra Sorocaba. Esses são os seis classificados na categoria feminina, né? E no masculino ficou Sorocaba contra Itararé, Angatuba contra Capão Unido, Tatuí contra Salto e Itapeva contra Itapetininha. Os jogos não serão essa semana, porque como essa semana tem um feriado de quinta e sexta-feira santa, né? Então nós vamos fazer jogo na região de Sorocaba. Só começa a partida da semana que vem na região de Sorocaba. E dia 26, é a única data que eu já sei que eu consegui marcar com o pessoal, o Tatuí já tem rodado em Tatuí dia 26. Aí até amanhã já vai estar no site nosso, todas as rodadas, tanto masculino quanto feminino. O bicho tá pegando e a gente viu o sucesso de público e nunca é demais a gente repetir aqui, a gente reproduzir aquilo que vem fazendo o público em jogos diversos em várias cidades da região. Sim. Mas dentro de quadra tá tendo show também. E agora, Sabinão? Quem é que de repente surge? Quem é que você viu que de repente surpreendeu nesse momento ou ainda não dá pra cravar absolutamente nada? Não, não dá pra cravar. No que eu falei, Corinto, o único que eu posso cravar que ele fala que acha que vai ser diferenciado na região de Sorocaba, no feminino, é em Tapetininga. Realmente, o pessoal do Tapetininga é diferenciado, né? Eles fizeram 25 voas meninas, então é um time macho, né? Agora, no masculino, difícil você cravar, sinceramente. O time da Gatuba tá com um bom time. E Tapetininga tem uma tradição chegar em todas as finais aí, então ainda não dá pra cravar. Realmente, o Craó tá falando besteira. Bom, a gente vai ter rodada hoje, ainda tem, conforme a gente já mostrou. E aí, tudo a partir da semana que vem, então, né, Sabino? Tudo a partir da semana que vem, hoje tem rodada em Lençóis Lins. Essas duas rodadas ainda classificam alguns times pra outra fase. Amanhã tem a rodada final da região de Bauru, né? Dia 12 tem mais algumas rodadas que vão definir realmente todo o fechamento da região aqui de Bauru. Aí, a partir do dia 19 e 20, deve ter um ou dois jogos. Dia 21 é feriado novamente, vem o Carnaval, né? Carnaval, é um pleno é, não tem o que fazer, né? Não é isso, é, fora de ano. Carnaval, vai entender. Então, vai ter quarta, quinta, não tem como. O pessoal vai e vai pra viajar. Aí, mas acho que dentro da semana de 25 a 29, também aí fechamos essa segunda fase. A partir de 1º de maio, aí começa assim, porque é final de maio, já as finais da Copa recordam. Sabirão, pra gente finalizar, apesar dessas, né, dessas intempéries, digamos assim, o calendário tá mantido, né? A gente vai cumprir aquilo que inicialmente foi proposto. Sim, 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 sim. Se proposto direitinho, não muda nada. O final de maio, comecinho de junho, a final da Copa e a final da Supercopa. Sabirão, falamos então na quarta-feira, agora é isso? Quarta-feira, falamos de novo? Se Deus quiser, quarta-feira, quarta-feira já com todos os arquivos definidos da região de Bauru e já com os jogos já da região de Sonocaba. Grandes, é, Sabirão, até quarta-feira então, querido, tomara que o nosso verde volte a nos dar uma alegria agora no Brasil. Amanhã, amanhã, amanhã. É amanhã. É contra a União Petroleira, é a União Petroleira, é isso? É, 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 parece que é uma coisa assim. Vamos tirar a petróleo, vamos cavar a petróleo, vamos ficar rico. Como diz, é, Sabirão, até quarta-feira, palmeirense com quatro costados e organizador top de linha, tanto que faz, encabeça, capitaneia a nossa Copa Record de Rutsal, tanto no feminino quanto no masculino também, tá?